E o primeiro a ir a palco neste painel será o terceirense João Rocha. João, estás preparado? Estás sempre preparado, não é? Vamos a isso, João. Uma salva de palmas para ele. Então, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é João Rocha, 34 anos. Isso que acabaram de ver é uma das nossas barbearias. Esta é a de Ponta Delgada. Temos outra aqui na Vila das Lages. E estamos agora ao caminho da abertura da nossa terceira barbearia, que também será na ilha de São Miguel, noutra parte da ilha. E vocês, estou aqui para contar a minha história, e vocês se calhar pensam que isto é um sonho desde criança, cortar cabelo. E não foi. Foi algo que foi através de uma necessidade. Chegou a um ponto da minha vida em que senti necessidade de... Não fazia nada e tinha necessidade de encontrar algo que me satisfazesse. E, por sorte, ou por acaso, ou por coincidência, consegui encontrar. Eu sempre fui uma pessoa... Os meus pais sempre me habituaram a... Quando eu quisesse alguma coisa, quando quisesse comprar ou ter algo, teria que trabalhar para isso. Nunca me deram nada. Então, sempre me ensinaram a lutar. E, por isso, com 17 a fazer, a beirar os 18 anos, eu acabei o 12º. E, como sempre fui uma pessoa muito ativa e sempre pronto a fazer o que fosse preciso, fui vestir mortos. Sim. Fui trabalhar para uma agência funerária. E, com 18 anos, trabalhar numa agência funerária, quando alguém perguntava, eu dizia sempre que sou agente funerário, para não dizer que vestia mortos, para não assustar muito. Mas, sim, foi o que fui fazer. E porque eu, inicialmente, era para ser só umas férias. Depois, quando comecei a ver que o valor que recebia mensalmente era um valor bem acima da média nacional, achei que, para uma pessoa que tinha o 12º e que não tinha nenhuma formação, nenhum curso, receber aquele valor ao fim do mês já era muito bom. E, então, decidi ficar lá e fiquei lá durante vários anos, até ficar efetivo. A partir daí, como nunca me conseguia acostumar a ter um trabalho, um valor normal ao final do mês, sabia que todos os dias era aquele trabalho que tinha para fazer, e, entretanto, andava de moto a quatro e decidi entrar no ramo das motos e abri um stand. Na altura, fazia os dois trabalhos, era agente de funerário, fazia muitas horas, além das horas ainda tinha o stand, quando tinha tempo ia lá, senão, mandava lá, o meu pai também chegou a fazer umas horas lá. E foi numa altura em que as motas estavam muito em voga aqui na ilha e vendemos muita mota, como podem ver, essas motas saíram todas, por exemplo, numa semana, e o negócio estava muito bom, até chegar a crise em Portugal. E a crise, obviamente, fez com que tudo o que era créditos, tudo o que era venda de motas, não se concretizasse, porque a mota é um banho secundário, não é como um carro. E então, o negócio começou a correr mal, tudo começou a correr mal, e antes que corresse ainda pior do que já estava, decidi encerrar o negócio. E, naquela altura, desempregado, eu tocava música na altura, ainda criámos umas bandas de animação de rua, e aquilo dava-nos gozo e, ao mesmo tempo, dava algum valor ali, porque, de resto, não tinha outro valor, não recebia mais nada. E, então, decidi, numa das viagens que a minha esposa é esteticista, foi a Lisboa, estava lá a assistir à formação dela, e também havia lá a formação de cabeleireiro, cabeleireiro-barbeiro. Na altura, isso em 2013, ele não tinha nenhuma pessoa para ter a curso de barbeiro, só cabeleireiras. Ninguém queria ser barbeiro. E esse mestre brasileiro estava lá, e ele olhou para mim, e ele perguntou o que é que estava ali a fazer, lá expliquei a ele, e ele perguntou se eu não gostava de tirar o curso de barbeiro. Eu olhei para ele e disse, tem cara de quem corta cabelo? Não tem? Esse cara está a gozar comigo, desistirado de luta. E ele disse, ah, mas devias, devias, não sei o quê. Na altura usava uma barba curta, nada especial, disse, ah, quem é que faz as linhas, ou a que faço em casa? Ah, devia experimentar. E eu, está bem, está bem. No dia seguinte, estava lá outra vez, ele volta com a mesma conversa, e eu perguntei, porque o José, o que é que podia custar um curso daqueles? Ele começou-me a dizer os valores, eram valores um bocado altos, comecei a fazer contas à minha vida, estava desempregado, o valor que tinha estava mesmo muito curto, comecei a fazer contas, e se calhar conseguia tirar aquele curso, com o pouco dinheiro que tinha, ou seja, ia investir tudo. E aí ficava mesmo, acabou-se, não tinha mais nada. E eu, então, falei com a minha esposa, na tentativa, a pensar, ela vai dizer que sou maluco? Claro que não. Expliquei a ela, disse, olha, o que é que tu achas? E ela, então, por que não? E disse, opa, estou tramado. E disse, e então, no outro dia seguinte, ele disse, experimenta aqui, pega numa tesoura, experimenta, experimenta. E eu peguei naquilo, comecei lá a custar. E ele olhou para mim, ele disse, tu nunca custaste na tua vida? E disse, não, nunca custei. Ele disse, de certeza? E eu, não, nunca custei. E ele disse, ele, parece que tu já custaste cabelo na tua vida? E ele disse, olha, se está-me a tentar-me te ver, há para ver se eu... E ele disse, não, nunca custei. E ele, opa, eu, sinceramente, devias apostar nisso. Eu, no dia seguinte, então, cheguei lá e disse, olha, vou tirar o curso. E ele ficou muito contente com isso. Foi o primeiro aluno barbeiro dele. Na altura, ninguém era barbeiro. E ele disse uma coisa, ele disse, esse dinheiro que estás investido, de certeza que vai ser recompensado. E disse, pronto, espero bem que sim, não é? E, porque senão, não tem mais hipótese nenhuma. Isso é a minha última hipótese. E ele disse, pensa bem, conheces algum barbeiro que esteja desempregado? E eu comecei a pensar em pessoas e, pô, para já conheço poucos barbeiros. E os poucos que conheço não conheço ninguém desempregado. E eu fiquei a pensar naquilo. Realmente, o homem não deixa de ter a sua razão. E então, comecei a pensar também, mas quem são os barbeiros que eu conheço? São tudo pessoas mais velhas que eu? É tudo pessoas que têm aquelas barbeirias já muito antigas? Não há renovação? As pessoas estão-se a mudar para os salões de cabeleireira em vez de continuar nas barbeirias. Eu estou a ter um curso de uma profissão que está em extinção. E disse, não tenho lógica nenhuma, estou a investir numa coisa que está quase extinta. Aquilo, juro. Chegava à noite, era dores de cabeça, não pelo corte em si, mas pelo pensar o que é que vou para ele a terceira fazer. Mas como a minha esposa tinha lá o espaço de estética nas lajes, eu pensei, olha, para mim é muito fácil construir ali uma pequena barbearia, para aí, dois metros por três. depois pensei, o que é que eu preciso gastar? Cadeiras de barbeiros? Não, é muito caro. Ok, tenho uma cadeira de cabeleireira. Ah, mais barata, 200. Ok, 200 euros. E o que é que preciso mais? Um espelho? Quanto é? 30 euros, juro. 230 euros. E eu, bom, está bom. Então, decidi e disse, ok, 230 ainda dá, ainda tenho ali um orçamentozinho, ainda dá para comprar o espelho e a cadeira. As máquinas, vai ser as máquinas que me ofereceram no curso, as máquinas chinesas, vai dizer rascar agora. E vamos para a frente com isso. Cheguei cá à ilha, acabei o meu curso, cheguei cá à ilha e fui falar com o meu contabilista, que tinha sido o meu contabilista do stand e desde sempre. E eu, na esperança de ele não me dar que os pés, a dizer, então, tinhas ainda esse dinheiro e ao invés de ter investido em alguma coisa como deve ser, foste 13 cursos aí para fora. Cheguei lá e disse a ele, olha, Sr. Eduardo, olha, aconteceu isso assim e assim, fui lá fora e o dinheiro que tinha, olha, foi-se, foi, eu gastei nisso. E ele olhou para mim muito sério e disse, nem sequer devia ter vindo aqui. E ele disse assim, ó João, tu estás-te a meter numa profissão que sabes que essa profissão é uma profissão que não conheço ninguém desempregado. Ele diz-me a mesma conversa. E eu disse, filha da mãe. E eu, e eu, e eu então, peguei e saí de lá mais animado. Disse, realmente, se não existe ninguém desempregado, não vou ser o número um, não é? Não vou ser eu que vou ficar desempregado. E então, tinha pensado abrir no início do mês, abri a barbearia, toda a gente pensa em começar a trabalhar à segunda-feira. Toda a gente pensa em abrir um negócio no início do mês. Toda a gente tem essa, e eu disse, mas eu tenho tudo pronto, porque é que eu não abro já amanhã? E eu disse a ela, olha, vou abrir a barbearia amanhã? E ela, mas tipo, amanhã? E eu, sim, vou abrir amanhã. E pronto, não avisei ninguém. Na altura não tinha redes sociais. E não avisei ninguém que queria abrir a barbearia. Abri a barbearia, são essas que vocês estão a ver, dois metros, três metros e meio, e foi, aquilo, foi só mesmo a cadeira e o espelho. O resto foi tudo eu e o meu sogro que construímos. Tentar gastar o mínimo possível. Cadeiras de borla, aquilo foi mesmo. Máquinas do pior que existe. E um tabletzinho para as pessoas irem ver as notícias para não verem muito bem o que é que estava a fazer no começo. entretanto, estava lá sentado e pensava, quando foi ao contabilista, ele pegou na calculadora e disse logo, se custares 5 cabelos, 6 cabelos por dia, não sei o quê, mas já te vai dar um ordenado, não sei quanto. Isso é óbvio. E nem sequer tem 6 amigos, como é que eu vou ter 6 pessoas, 6 pessoas por dia. E disse, esse aumento da idade já não está a fazer muito bem. Mas saí de lá e disse, ok, mas se for 1 por dia, já dá para pagar as despesas do final do mês. Então, disse, ok, 1 cliente por dia, vou-me focar num cliente por dia. sentem-me lá e olhava para a rua as pessoas, porque aqui ao lado tem um supermercado e um café. E via as pessoas a passar e olhavam e ficavam tipo, não, como é eu, agora é barbeiro. E eu lá sentado e só à espera, só um, só um, por favor, só um. Até que passou este senhor, ele olho, ele disse, é para custar cabelo. E disse, mas não é o guincho que se faz aqui. Não, não, não. Eu corto, eu corto cabelo, corto cabelo. E ele, olhou para mim, se calhar vou experimentar. E eu, vai, então o homem sentou-se e eu, o que é que pensei? O dia está a ganho. Tenho este cliente aqui, o dia está a ganho, vou-me focar neste cliente. Peguei e tentei dar o melhor corte que consegui, o melhor que sabia naquela altura. Dei o melhor. Não sei se demorei um ano, se demorei uma hora e meia. E dei o melhor que podia, para quê? Para ganhar um cliente, porque queria mesmo ganhar aquele cliente. Quando acabei, o homem olhou ao espelho e ficou feliz, ficou contente. E disse, acho que roubou bem. O homem pagou, que é o que interessa, não é? E eu, e eu fiquei, tipo, deu-me ali uma satisfação ver aquele homem. Ficou contente porque eu limpei os pôles dos ouvidos, do nariz. E ele disse, nunca ninguém tinha limpado isso, mas pode ser. E ficou tão feliz, tão feliz, com, a sentir-se fresco, que eu disse, epá. Eu pensei, eu pensei, é realmente isso que eu quero fazer na minha vida. Quero-me dar a autoestima das pessoas. Agora, fora de brincadeira, foi mesmo, foi naquela altura, o primeiro corte de cabelo que eu fiz, foi quando senti mesmo realizado. Não queria saber se ia dar certo, se não ia dar certo, se ia ganhar dinheiro, se nada. Só pensei, foi, isso fez-me tanto bem a mim por dentro e como pessoa, senti que fiz alguma coisa de útil àquela pessoa, a autoestima me dou, que é isso que eu quero fazer. Entretanto, passou lá, um outro rapaz viu-o a custar a ele, entrou, entrou, depois o outro viu, entrou, não sei, chegou ao fim do dia, seis cabelos, disse, é, a semana está a ganha. E depois, no segundo dia, apareceu seis, depois o outro dia, sete, oito, nove, dez, até chegar a partir do bom dia das sasveninhas, cortei 32 cabelos num dia, ou seja, o que ele tinha dito o contabilista não estava muito fora e ele tinha noção disso porque ele trabalhava com outros barbeiros já há muitos anos e sabia que o que estava a dizer não era, não era disparate nenhum. Para mim, na altura, por exemplo, o meu pensamento, isto estamos a falar há cinco anos atrás, há cinco anos eu pensava que, porquê que as pessoas vinham a custar a mim? Com tanta barbearia, porquê que vinham a custar a mim? Porquê que iam deixar o lugar onde estavam a custar para vir a mim? Nesse momento, eu acho que ainda existe pouca, já abriu umas quantas e existe poucas ainda para as pessoas todas que temos. É para vocês também perceberem a mentalidade que é antes de abrir o negócio ou antes da gente arriscar para depois. Nada a ver. Por isso, hoje em dia, aconselho muita gente de Lisboa, de Porto, jovens que me seguem no Instagram, pessoas de cada ilha também, dizem, João, estou a pensar em abrir uma barbearia, o que é que tu achas? E aconselho sempre o que é que eles devem fazer, porquê? Porque sei que eles estão naquela fase de medo, de pensar, não vou ter clientes, não vou conseguir. E toda a gente consegue. E existe espaço para mais ainda. Vocês reparem só esta foto, que foi logo no início, reparam naquela foto que está ali ao fundo. Vocês estão a ver quem é que está ali, naquela foto. Pronto. Mais à frente eu vou explicar porquê. Isso seria eu, até trava fotos a varrer e tudo, porque o tempo era tanto que dava para tudo. Outra coisa que sempre fez parte do meu percurso foi, eu pensei, investi, e agora estou a começar a recuperar. Não posso parar. Ou seja, eu trabalhava sozinho, então, qual era o meu medo? Vai aparecer aqui alguém com um corte de cabelo ou com um cabelo que é demasiado difícil, eu não vou ter resposta para isso. E vou ficar mal visto, vou me sentir mal, não me vou sentir bem, não vou ter... E eu, como profissional barbeiro, disse, não, eu tenho que saber fazer. Então, todo o dinheiro que eu consegui ganhar nos primeiros meses, no primeiro ano e nos primeiros dois anos investi todo esse dinheiro, todo, em ir a Londres, à Vidal Sasuna Academy, à Tony N. Guy Academy, à América, à França, fui a todos os países onde havia alguém que eu comecei nas redes sociais a seguir, onde havia alguém, eu fui lá com essa pessoa, paguei, e para isso, o dinheiro não chegava para tudo e, por exemplo, esta imagem mostra aquilo que na realidade se passou, que era, eu não tinha dinheiro, tinha que dormir no aeroporto e dormi muito a noite no aeroporto para poder ter dinheiro para pagar a formação, para ir lá ter a formação, mas sabia que aquilo ia fazer de mim uma pessoa melhor e eu sentia isso logo na hora em que chegava. Assim que chegava cá e começava a fazer um corte, já me sentia muito mais à vontade e comecei a sentir à vontade, à vontade, à vontade e as coisas sejam melhor. Então, todo aquele dinheiro, para mim, nem me custava a dar porque sabia que fazia de mim alguém melhor. Mas é essa parte que custa, é essa parte que as pessoas todas querem ter fama, toda a gente quer ser bem sucedido, mas ninguém quer passar no segundo passo, no terceiro passo até chegar lá, que é o investimento, o gastar tudo, o arriscar, o passar noites dessa forma. Quem é que não preferia estar em casa a dormir no fim de semana? Eu preferia e estava aqui. O meu fim de semana era aqui porque eu ia nos fins de semana para tentar não perder um dia e isso passou-se durante dois anos, isso montes de vezes. Viajava, as pessoas chegavam a dizer está-se-me a viajar, está-se-me de férias, nunca, nunca fiz férias, foi sempre, viagens, aproveitava-se de uma hora, ia visitar a cidade onde eu estava, voltava para estudar e foi isso que fiz e ainda hoje, agora dou mais formação do que recebo propriamente, mas continuo, mesmo quando dou a formação, a aprender com os outros formadores que estão lá na sala. E passei de uma fase em que andava à espera dos clientes até à fase em que os clientes começaram a esperar por mim e começaram clientes a vir da Angra e da Praia e depois começaram a vir clientes de São Miguel que vinham cá todos os meses fazer alguma coisa por causa do trabalho e passavam a acostar só comigo. Comecei também a dar aulas de cabeleireiro em Ponta Delgada, viajava para ir dar aulas e então começou a ser uma bola de neve, começou as coisas a acontecer e o que mais me agradou foi, eu nunca procurei isso, nunca tentei forçar nada. As pessoas ao início diziam, ah, faz um flyer, mete um flyer ali nos cafés a dizer que a barbinha está aberta e disse, não, deixa vir com calma, deixa passar boca a boca tipo se as pessoas gostam ou não, porque assim, se as pessoas vierem é porque realmente alguém gostou do corte, não porque eu tentei forçar ou fazer algum tipo de publicidade sobre isso e isso para mim, a mim satisfaz muito porque sei que aquelas pessoas que estavam ali porque tinha um amigo que gostou comigo e gostou e elas vinham, viam de propósito de Angra, viam de propósito do outro lado da ilha, de outras ilhas, gostar comigo. Anda? O Walter já está aí olhando e disse, epá. Esse sorriso, quando, esse tipo de foto, por exemplo, essa foto foi para o acusamento dele, esse tipo de sorriso é o que me move, é o que me faz o meu dia-a-dia correr banho, foi como quando o André foi lá acostar e depois mandou uma mensagem a dizer, epá, tem qualquer coisa aqui diferente. Isso para mim é que me faz levantar da cama, querer aprender mais, motiva-me diariamente, é esse tipo de comentários, é sentir que as pessoas sentiram diferença. E depois, as coisas foram acontecendo, foram saindo em jornais, notícias, RTP Açores, agradeço a todos os meios de comunicação, mas eu nunca envia nada para lá a pedir por favor para meterem uma notícia minha. Não, as coisas foram acontecendo, foram acontecendo boca a boca e isso para mim tem muito mais valor do que o tentar forçar. Depois participei numa batalha de barbeiros, fiquei em segundo lugar a nível nacional, na altura estavam lá os melhores a participar naquela ano e consegui um segundo lugar nessa batalha, o que me fez perceber que o meu investimento em mim e na minha formação já estava a marcar alguma diferença e entretanto recebo um convite de Itália, um dos melhores cabeleireiros de Itália, em que todos os anos fazia um evento anual para outros 250 cabeleireiros em que cada um pagava 250 euros para estar ali sentado e ele liga-me a dizer que queria que eu abrisse o evento dele. E disse, esse homem pegou de juízo, para já não falo italiano. e esse homem pegou de juízo de absoluto. E então, mas eu disse a ele, disse, opa, não posso aceitar porque isso não tem jeito nenhum, então eu aqui de... E ele disse, não, não, vai, vai, vai. E então, ele disse-me assim, se eu te estou a convidar é porque tu tens alguma coisa de diferente. E eu fiquei a pensar naquilo, realmente, essa agora tocou-me forte, essa foi forte. Disse, ok. Ele convenceu-me logo com aquela. E fui lá, e foi espetacular, e foi a partir daí que toda a minha carreira começou a se fazer rolar, surgiam convites de outros países, já estive em Dubai, Las Vegas, Nova Iorque, Londres, em todos os lugares, tudo o que quis aceitar, aceitei porque vieram convites de vários lugares, porque tudo o que eu faço, faço mesmo com vontade e com gosto e não faço nada só por fazer. Entretanto, abrimos a segunda barbeiria depois em Ponta Delgada, que foi aquela que vocês viram no vídeo inicialmente, que foi este buraco aqui. Isto aqui, escolhi, escolhi este lugar aqui porque andava a ver lojas em Ponta Delgada e cheguei aqui, encontrei isso e disse, epá, isso cabia aqui. E eles disseram, sabes quem é que morou aqui? Eu não. Foi o José Eduardo Nis, da TVI. E o pai dele era barbeiro. E eu disse, não, não pode ser. E eles disseram, ah, não, não, era, eu morava por cima e aqui havia. E disse, ah, então está feito, está escolhido, é este mesmo. E foi logo, metemos tudo, abrimos a barbeiria, na altura, com medos novamente, com medo, embora já conhecesse algumas pessoas de Ponta Delgada por causa das aulas que eu dava, tinha sempre medo do que poderia acontecer, mas arrisquei e agora foi uma aposta mais que ganha e por isso vamos para a nossa segunda barbeiria lá em São Miguel porque correu bem. E, essa é a imagem de lá, e o que é que fizemos lá o primeiro mês? Quando cheguei a Ponta Delgada disseram-me assim, epá, vais abrir uma barbeiria aqui, não é? E eu, e eles disseram, ah, sabes, corta ali no mexicano, são 2 euros. E eu disse, 2 euros? Não pode ser. Ah, e o outro, não sei, são 3 euros. Se tu não tens mais de 7, não tens clientes. E eu disse, é homem, então na terceira levo 9 ou 10 e vou vir para aqui levar 7. Isso não tem lógica nenhuma, comecei a ficar, isso não é tão bom. Entretanto, vou a uma formação em Lisboa e aparecem lá uns barbeiros da Holanda que me dizem assim, eles ficaram chocados com os nossos preços em Portugal e disseram, porquê é que vocês não queriam durante uma semana e o cliente paga o que acha justo pelo corte de cabelo. E eu fiquei a pensar naquilo e disse, olha, aquela modalidade que ele me está aqui a falar vem na altura certa, vou abrir uma barbearia, olha, vou meter um mês, o cliente vem e no final paga o que acha justo. Se for 1 euro é 1 euro, se for 10 é 10, se for 50 é 50, melhor ainda. Vamos arriscar e fizemos isso. Fomos os únicos barbeiros, tinha 100 barbeiros naquela formação e fomos os únicos que adotámos esse estilo para um mês inteiro. E por causa disso voltou a ser notícia em tudo que era notícia de lá fora, foi notícia novamente, embora os títulos às vezes não foram bem aquilo que a gente tinha pensado, a gente dissemos o cliente paga o que acha justo, não o que quiser, não é? E faz um bocadinho de preço, paga o que quer. Mas pronto, deu para nós termos uma ideia e o nosso preço lá começou com 3, para imaginar, e as pessoas diziam que se a gente metesse mais que 7 não tínhamos sucesso nenhum lá. E por isso, isso é o medo, é perder o medo de arriscar. isso para verem, por exemplo, lá passa-se o mesmo que aqui nas lajes, que é, a gente chega lá de manhã, às 10 da manhã para abrir a barbearia, a gente abre e a barbearia começa dessa forma, com bastante gente já à espera para cortar e o preço ao preço que acabei de falar. Ou seja, não é necessário ter o preço baixo para conseguir chamar as pessoas, não é? A gente chama com o nosso trabalho e em agradar o cliente. É interessante, até um dia que acontece isso. Liga-me, recebo uma mensagem, ah, sou o Filipe do Futebol Clube Porto, não sei o quê, para cortar o cabelo. E disse, quem será o meu amigo que está-me a gozar aqui? E disse, cacete, eles sabem que eu sou de Porto e eles, ei, grandes malucos. E disse, ah, é o Filipe, ok, está bem. E disse, quando é que és que te corte? E ele, epá, era já hoje, não sei o quê, vamos jogar contra o Sporting. Ah, está bem. É só apanhar aqui o avião, já vou aí, não sei o quê. E ele diria-se, ah, mas tens que apanhar o avião. E eu, sim, moro nos Açores. Mas eu pensava sempre, tipo, será que isso está no gozo? E ele disse, epá, pensava que eras aqui do Porto, não sei o quê. Eu disse, não, sou dos Açores. E aí comecei a pensar, será que isso é mesmo a série? E eu disse, ah, mas como é que é? Comecei a perguntar. E quando vi que era mesmo o Filipe, eu fiquei em pânico e disse, é, como é que uma pessoa que pode cortar com qualquer um barbeiro do mundo me vem chamar a mim? E foi através das redes sociais. Por isso eu hoje dou muito valor às redes sociais, porque se não fossem as redes sociais, se calhar ainda tinha chegado a Itália a outros cabeleireiros, ainda tinha chegado ao Filipe. E sempre publiquei lá os meus trabalhos. Ele diz que viu os meus trabalhos e que gostou do trabalho e foi aí que decidiu me convidar para ir lá e cortar o cabelo a ele. Não imaginava que o morava tanto longe. E foi um dos pontos mais altos da minha carreira para mim foi esse, porque eu era de Porto, a minha mãe era da cidade de Porto e ter ido ao Porto e cortar a uma pessoa que sabia que podia cortar com qualquer pessoa do mundo, para mim foi muito bom. Depois disso, lembra-se a outra foto? Há cinco anos atrás. Isso foi cinco anos depois. Ou seja, sem eu esperar, sem eu tentar esforçar nem nada, as coisas aconteceram. E passou de um sonho à realidade. O Nani, que era um dos ídolos na altura, eu olhava porque ele estava sempre com os cortes diferentes, cinco anos depois estava eu a cortar o Nani, uma coisa quase impeçável. Esse também é um jogador do Porto do Básquete, dá para perceber. E agora temos lá, a gente vai pendurando algumas camisolas, as camisolas também, nunca pedi camisola a ninguém. O jogador se sente que quer oferecer, oferece. Nós não pedem camisolas. E aquelas todas estão ali, fora as outras, que temos aqui no tamanho, na ilha, são tudo camisolas que eles quiseram oferecer a nós. E nós também não gostamos de graça a eles. Entretanto, outra vez novamente as notícias, a dar destaque a essa notícia, novamente, eu não pedi a nenhum jornal, eu tenho um amigo que é da agência Lusa, nunca vou jantar com ele e nunca sequer disse a ele, epá, se me desse um jeitinho a meter qualquer coisa aí, nada. Eu gosto que as coisas sejam assim, tal como aos jogadores de futebol, todos que vieram ter comigo, o Nani quando me enviou uma mensagem que foi lá jogar contra o Santa Clara, ele é que me mandou uma mensagem, João, podes vir aqui ao hotel e isso para mim tem muito mais valor do que se fosse eu a tentar pedir. Essas foram as notícias, seu intuito que era notícias, também, além dos jogadores, cortamos a várias figuras que também vêm ter connosco e tinha aqui um monte de histórias engraçadas para contar sobre isso, as pessoas vêm ter connosco, as pessoas identificam-se ou porque teve alguém, por exemplo, no caso dele foi o Boinas que é aqui da Terra, tinha cortado comigo, gostou, disse a ele, vai lá, essa pessoa, que é o haircut Harry, é uma pessoa que tem milhões de visualizações de vídeos, ele viaja pelo mundo inteiro a ir às barbearias ou com os barbeiros assim mais que ele acha de frentes do mundo, ligou-me, veio a ponta delegada de propósito que está comigo, está o nosso vídeo lá na internet, as coisas foram acontecendo, dou formação hoje em dia cá e lá fora para imensos barbeiros que estão a começar, porque vocês agora se repararem, todas as ruas que passam têm um polo de barbeiros lá na rua, têm uma barbearia na Baixa de Porto, na Baixa de Lisboa, isso não havia em 2013, aconteceu porque eu e mais de um grupo de barbeiros, como éramos mais novos e como gostávamos desse estilo mais irreverente, começámos a lutar por isso, tentámos de levar a nossa profissão de barbeiro para uma profissão normal e não para aquele gajo que corta cabelo, ou seja, somos barbeiros, somos profissionais, somos especialistas em corte de homem e foi isso que tentámos marcar em Portugal e foi isso que mudou, aquele era em Portugal, aqui em Sevilha, aqui em Las Vegas, estivemos em Hollywood, está ali um colega que corta as estrelas do básquet, ou seja, as coisas aconteceram. Por onde eu fui passando, essa bandeira vai sempre comigo, a Oeste ou a de Portugal está sempre à mão. Eu tenho muito orgulho em ser soriano, em ser português. Eu tenho muito orgulho em ser soriano, mas acho que todos nós temos e toda a gente sabe do que é que estou a falar. Todos os sorianos são influencers por natureza. A gente não precisa receber apoio, eu nunca recebi apoio nem da marca Açores, nem nunca pedi apoio para abrir a minha barbearia, nem nada. Eu próprio, espontaneamente, tenho orgulho em ser português, em ser soriano e em levar a bandeira comigo. Então essa bandeira viajou sempre comigo e aparece sempre uma foto com essas bandeiras, seja em que país for. Mas nunca com segundas intenções. Para a minha surpresa, decidiram-me homenagear com essa medalha de Merte municipal, derivada a levar a bandeira de Açores mais longe, o que para mim foi também um orgulho, mas não foi nada que eu pedi. Aconteceu porque foi natural. E depois aqui também fui homenageado com Merte empresarial e isso são coisas quase impensáveis. Primeiro, um barbeiro, eu estava ali, as pessoas todas eram mais velhas do que eu, todos receberam prémios e eu o mais novo e recebi um prémio de honra municipal, para mim era impensável. E segundo, um barbeiro recebeu uma medalha de honra empresarial, mas com muito orgulho. E ao fim ou contas, aquilo que motiva e continua a motivar hoje, estamos a falar tudo num espaço de 5 anos e tinha muitas más histórias para contar, mas o tempo já acabou há 20 minutos atrás. O que motiva todos os dias é o sorriso. Tal como nesse dia, esse foi um dos primeiros clientes que tive nas lajes e hoje é o sorriso. Há 5 anos foi ele, há 2 dias foi o André. Por isso, é isso que me motiva todos os dias a lutar, a ir, a investir, a perder o medo e a fazer acontecer. Obrigado por esse tempo que me dispuseram. Obrigado. 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 Obrigado.